E aí galera, estamos aqui mais um vídeo, pessoal que não conhece ainda, estou aqui no pasto aqui ó, não é meu, melhor deixar bem claro né, plantação de churrasco, olha, coisa linda, isso aqui é o gado Nelore, o pessoal que não conhece tanto, o gado Nelore para quem cuida e cria gado, é a espécie de boi, de vaca, que mais se adapta para a criação de carne né, então assim, olha que plantação de churrasco mais linda, estou aqui, não estou longe de casa, mas para quem não conhece ainda né, assim, talvez aí o pessoal da cidade né, mas aqui na meia região todo mundo conhece né, o que é uma plantação de churrasco, o gado Nelore é bem assustado, então a gente tem que manter um pouco de distância, senão pode dar muita vida de cacetada, e vida de cacetada assim que a gente não vai conseguir se recuperar tão rápido né, olha a vista aqui, olha que legal, é interessante dizer, que tem dados aí, que mostram que se o Brasil cuidasse do pasto, cuidasse do capim, do jeito que precisava, com todas as técnicas, com todas as, com todas as adubações necessárias né, com todos os cuidados, 15% de toda a área do Brasil, 15% de toda a área do Brasil em pasto hoje, seria necessário, seria, ou melhor, daria conta de cuidar de todo, todo o rebanho brasileiro, presta atenção, 15% de tudo que existe hoje em pasto, tudo que existe hoje em pasto, 15% de 100% do que existe hoje, daria conta de alimentar todas as cabeças de boi né, cabeça de gado hoje, existente no Brasil, o que eu quero dizer com isso, se a gente tivesse condições de ter um pasto bem cuidado, a gente conseguiria aumentar a produção de churrasco, ou no mínimo a gente teria menos terra degradada, aqui a gente está na fazenda modelo né, não vou falar o nome, porque não é necessário, mas a gente está na fazenda modelo, a fazenda modelo aqui, ela cuida do jeito que precisa né, mas nem todo lugar é dessa forma, e aí eu quero deixar esse alerta para vocês né, quando você está comendo a sua carne lá, você sabe, você lembra, e consegue entender a importância que tem a criação de gado para a natureza, quem não cuida do gado, quem não cuida dos pastos, está estragando muito a área, está deixando de aproveitar muita área, aqui não, você pode ver que o pasto está bem cuidado ó, mas tem lugar aí que a gente vai olhar, e vai perceber que tem muita área descoberta, então assim, é triste a gente saber né, que teria possibilidade da gente ter um rebanho muito maior, se fosse bem cuidado, ou no mínimo áreas para a produção de outros alimentos né, ou até mesmo áreas de preservação ambiental, no lugar do que é pasto hoje, valeu galera, tamo aí, plantação de churrasco, quem puder, compartilha o meu canal, curte, e deixa o likezinho né, o like curtido né, o like é curtir, beleza então galera, abraço a todos, Tchau, 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 tchau.